Olá, tudo bem? Qual a relação do direito com as cidades inteligentes, com o fomento da inovação, desenvolvimento sustentável e promoção da felicidade? Todos nós, na condição de cidadão, de consumidores, de gestores públicos ou privados, de investidores, empreendedores e trabalhadores, todos nós temos algum vínculo com essa temática, porque todos nós temos direitos e deveres relacionados à vida em sociedade, à vida nas cidades. Cada um de nós desempenha um papel. Então, hoje eu vou trazer aqui um panorama geral dos principais conceitos e das principais ferramentas que se relacionam com esses temas. Primeira pergunta a ser feita é exatamente o que seria a felicidade, né, para depois a gente entrar nos conceitos jurídicos. Felicidade do ponto de vista individual, do ponto de vista coletivo, do ponto de vista corporativo, né, a qualidade dos ambientes de trabalho, que afeta a produtividade e etc. Quais as variações que esses conceitos podem ter no tempo e no espaço, conforme as novas tecnologias, ou então quais os impactos e as variações do conceito de felicidade em tempos de paz, durante as guerras, em tempos de pandemia ou em função das catástrofes ambientais. Desenvolvimento sustentável, ele está atrelado à tecnologia, ao desenvolvimento humanitário, ecológico, social. Afinal, o que são essas cidades inteligentes sustentáveis? Cada dia nós vemos um número crescente, felizmente, de pessoas e instituições pensando nisso, criando indicadores, criando suas metodologias, certificações, ranqueamento, medindo o nível de maturidade, fazendo perfis, né, de conceitos de cidades inteligentes, conforme algumas com foco mais em automação, tecnologias de informação, outras mais em outros conceitos sociológicos, né, todos eles muito válidos, porque tudo isso leva ao amadurecimento e o enriquecimento das propostas. No conceito da Bioma, as cidades inteligentes são aquelas que propiciam felicidade e qualidade de vida aos seus cidadãos. De que forma? Oferecendo acesso a recursos, estruturas, produtos e serviços necessários ao autodesenvolvimento, ao desenvolvimento econômico, né, dos seus cidadãos, das suas instituições, que são feitas de pessoas. São feitas de pessoas. O direito, ele traz diretrizes, conceitos e regras relacionadas ao planejamento urbano, relacionadas aos direitos e garantias individuais e coletivos, as políticas públicas, regras de fomento e proteção das inovações e dos investimentos privados, dos investimentos públicos, regras de orçamento, a forma de alocação e gestão dos recursos e do próprio patrimônio. Nós temos normas de âmbito internacional, temos normas nacionais, nossa Constituição, leis, boas práticas, normas infralegais, hoje o nosso objetivo aqui não é trazer conceitos jurídicos, né, mas apenas citá-los, dando ênfase aqui, por exemplo, o Estatuto da Cidade, o Estatuto da Metrópole, né, que se relacionam diretamente com o tema do nosso evento. Temos normas de proteção ao meio ambiente, regras de exploração de recursos, inúmeras normas que se relacionam ao meio ambiente natural, cultural, artificial, patrimonial, normas de incentivo e inovação, marco legal das startups, proteção desses investimentos, proteção do conhecimento da propriedade intelectual, normas de liberdade econômica, normas de orçamento, a nova lei de licitações contempla diversas disposições de fomento ao desenvolvimento nacional, ênfase na logística sustentável, ênfase em fomento e inovação também, temos normas de transparência, gestão, ética, compliance, proteção da privacidade, os impactos das novas tecnologias nos direitos, né, na segurança das estruturas críticas e sociedade como um todo. Falamos aqui de direito à busca da felicidade, direito à cidade, né, entendido aqui como acesso à moradia e aos serviços essenciais que a cidade devem propiciar aos seus cidadãos, pagadores de impostos e patrocinadores, em última análise, de todas as estruturas públicas, né, e desenvolvimento sustentável se relaciona diretamente com a exploração dos recursos naturais necessários aos nossos negócios, à vida social, enfim, de forma que possam prover as necessidades das gerações atuais e futuras. Daqui a pouquinho nós vamos aprofundar esse conceito. O direito à busca da felicidade, a primeira notícia que se tem, que ele surgiu, seria na declaração de dependência dos Estados Unidos, colocado como um direito inalienável. E a busca, o direito à busca da felicidade, já apareciam em julgamentos dos nossos tribunais, ela está na história do nosso país desde a declaração de independência, né, quem não lembra da célebre frase, se for para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Ele é considerado como uma garantia constitucional implícita, decorrente da dignidade da pessoa humana. Embora não esteja escrita como palavra felicidade, ela está nas entrelinhas de diversas outras exposições constitucionais, nos objetivos fundamentais, promoção do bem de todos, desenvolvimento nacional, uma sociedade livre, justa e solidária, e no rol de direitos e garantias fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos do artigo 5º, que tem 79 incisos. É uma verdadeira, é um verdadeiro roteiro, né, de cidadania que gera deveres e direitos entre os particulares, entre si, entre os particulares e os poderes públicos, e assim funciona. Sendo que o último deles foi inserido com uma emenda constitucional relacionada à proteção de dados pessoais, no ambiente físico e digital. Falamos também de felicidade quando tratamos de direitos sociais, a educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência, proteção à maternidade, infância, assistência dos amparados, o que seria muito difícil pensar em felicidade, em qualidade de vida sem esse mínimo. Já foi objeto até de uma proposta de amenda constitucional para reforçar esses direitos sociais como um mecanismo de busca da felicidade. A nossa ordem econômica, ela também deve valorizar o trabalho humano, livre iniciativa, com vistas a assegurar a todos uma existência digna. A política urbana, de forma mais específica também, tem o prover, tem o objetivo ordenar o pleno desenvolvimento e a função social da cidade para garantir o bem-estar dos seus cidadãos. O meio ambiente tem a ver com a sadia qualidade de vida, ele, a proteção do meio ambiente é um dever do poder público e da coletividade para as presentes gerações e gerações futuras. O nosso Estatuto da Cidade fala de direitos às cidades sustentáveis, regulando o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, segurança e bem-estar dos cidadãos e equilíbrio ambiental. Para trazer uma forma mais concreta de como esses conceitos abstratos, tão bem redigidos na nossa Constituição e nas nossas leis, como que isso se concretiza. Então, muitas vezes as temáticas envolvidas aí na gestão de cidades, na gestão do meio ambiente, na promoção do desenvolvimento sustentável, ela pode entrar em colisão com outras garantias, com ter conflitos normativos aí, que desagam o judiciário. E um deles, aqui sim, entra no mérito da decisão, até porque eu não conheço a integra do processo, mas tinha a ver com uma intenção de importação de pneus usados. Isso foi desagamado pelo judiciário e foi resolvido da seguinte maneira, a busca pelo desenvolvimento econômico sustentável, ele encontra limites nos princípios constitucionais relacionados ao desenvolvimento social saudável. O aumento crescente da frota de veículos do mundo era previsível, se torna previsível também o aumento de pneus novos e, consequentemente, a necessidade do descarte correto dos pneus usados. A destinação ecologicamente dos pneus usados, ela deve se submeter às normas constitucionais legais vigentes, ou seja, uma política pública relacionada ao desenvolvimento sustentável e à preservação do meio ambiente. Por quê? Porque o desenvolvimento sustentável e o princípio da responsabilidade intergeracional se relacionam com o meio ambiente ecologicamente equilibrado para a geração atual e para gerações futuras. Então, olha como os conceitos abstratos, eles ganham uma concretude muito maior do que às vezes nós nos damos conta. Aqui tem uma outra situação que foi levada à precessão do Supremo Tribunal Federal que envolvia conflito de competência para legislar sobre o assunto. Fixando o seguinte, a competência da União para estabelecer normas gerais de desenvolvimento urbano e editar normas de direito urbanístico, porém, assegurando a competência dos Estados para instituir regiões metropolitanas com a participação de Estado, município e sociedade civil e a exigência da elaboração de um plano de desenvolvimento urbano integrado com todos esses partícipes, com uma tradução aí do federalismo cooperativo. Então, quando nós vamos pensar, qualquer que seja a área do saber, a área do conhecimento, qualquer que seja a ciência, precisa fazer um diagnóstico correto para daí então definir as estratégias, as necessidades da cidade, quais as prioridades, né? Como o Peter Drucker já disse, o que não pode ser medido não pode ser melhorado. Quando olhamos para a realidade das cidades brasileiras, nós nos deparamos com diferenças imensas, né? O Brasil como um país de dimensões continentais, com as diferenças imensas que tem de geografia, de cultura, de cada região, ele impõe o dever de ter um bom senso e saber fazer as escolhas corretas, né? De alocação dos recursos públicos que vêm dos impostos pagos pelos cidadãos. Para dimensionar essa importância de considerar as diferenças, vamos dar uma olhadinha rápida aqui nos dados do IBGE, do último censo de 2022. O Brasil com 5.570 municípios tem mais de 203 milhões de habitantes, dos quais 115 milhões vivem em apenas 319 cidades. Ou seja, 5% das cidades tem mais de 50% da população. Quase 70% das cidades tem menos de 20 mil habitantes. Olha a diferença, né? Como falar de estratégias para cidades inteligentes sem considerar essas diferenças? Nós temos apenas 41 cidades com mais de 500 mil habitantes. 278 entre 100 e 500 mil, e aqui eu vou pular aqui para o último número, que é 1.324 cidades com menos de 5 mil habitantes. Nós não temos a condição de vender fórmulas prontas para cidades inteligentes, cidades sustentáveis. É preciso considerar a peculiaridade, o momento de cada cidade, a evolução, as características regionais e culturais, os potenciais, os desafios, as características geográficas de cada uma delas, para entender naquela cidade o que faz sentido, qual tecnologia faz ou não faz sentido, qual é a prioridade, qual é a demanda, qual é a carência daquela população. Quando a gente fala também em carência, é importante trazer um outro dado. Foi feita uma média, e chegou-se o número de que 90% da população tem uma renda inferior, em média, a 3 mil reais. Ou seja, somos um país de extrema desigualdade de renda e distribuição de renda, 17º país mais desigual do mundo, estamos no índice Gini, na escala de 0 a 148,9, o que contrasta bastante com o IDH do Brasil, que é altíssimo, ele considera a qualidade de vida escolaridade e renda PIB per capita, então por isso essa disparidade. independentemente das críticas feitas aos dois índices, é algo que nós precisamos pensar, porque no fundo o que importa para a vida das pessoas é saber qual tipo de acesso que os cidadãos têm ao saneamento básico, a água potável, a segurança alimentar, energia elétrica, internet, educação, saúde, segurança, transporte e por aí vai. Somente uma adequada gestão de recursos naturais, tecnológicos, humanos, financeiros, públicos ou privados, é que vai propiciar essa qualidade de vida, esse bem-estar individual e coletivo. Tem uma conexão muito lógica entre um planejamento adequado, uma gestão ética desses recursos e até mesmo das informações, com a dignidade, com o bem-estar coletivo. Aí entramos na temática da inovação, que pode ser sim traduzida por aplicação, uso intensivo de tecnologias, informação ou não. O que é que faz sentido para cada cidade, cada gestor? A nossa classe política precisa ter essa sensibilidade, não viver só de suas narrativas, respeitar as regras, mas também fazendo uso do bom senso e da razoabilidade. A inovação não precisa ser necessariamente uma inovação disruptiva, um novo produto, um novo serviço, o que é muito bem-vindo e desejável, é importante que pessoas pensem nisso, investam nisso, porém, nós não podemos fechar os olhos para a realidade brasileira, muitas vezes basta fazermos melhorias, basta fazermos o uso mais nacional, mais criativo dos recursos que temos, simplesmente melhorar um processo, simplesmente melhorar um produto ou um serviço, isso também é um valor, isso também é inovação. E aqui nós vamos fatalmente nos deparar com os conceitos da economia circular, que é aquela que justamente tem ideias e parcerias e fomenta a criação de produtos e serviços a partir do conceito de não gerar lixo ou de reduzir o uso, ao máximo o uso dos resíduos ou fazer o reaproveitamento. Tudo isso com o intuito de justamente lembrar das gerações futuras, de evitar o esgotamento desses recursos. A inovação também pode estar na criação de novas técnicas, por exemplo, um asfalto que absorva água hoje, qual seria o valor disso nas cidades, hoje em dia, com eventos climáticos e chuvas. Então, o tempo todo nós temos que estar pensando nessas adaptações, temos mecanismos legais de fomento, temos mecanismos legais de proteção dos investimentos e das ideias, né, se for uma inovação aberta, fechada e por aí vai. Aqui, trazendo os conceitos da economia circular, os indicadores também do ESG, que vieram do mundo financeiro, né, mais que o viés de evitar riscos aos investimentos, porém, ele perpassa, né, sem dúvida alguma, a todos os outros setores, no sentido até de gerar uma responsabilidade social maior, ou seja, os negócios devem levar em conta os impactos no meio ambiente, os impactos sociais e também cuidar da governança. Dezessete objetivos do desenvolvimento sustentável e as metas da Agenda 2030, né, é disso que estamos falando quando estamos focando em meio ambiente, em desenvolvimento sustentável. Felicidade, ela passa a ser um critério, um novo paradigma econômico, tá. 20 de março foi instituído o Dia Mundial da Felicidade, com uma forma de incentivar políticas públicas relacionadas ao bem-estar e à felicidade, foi uma proposta de um país chamado Butão, que é conhecido pelo Índice de Felicidade Interna Bruta, né, tem o Produto Interno Bruto, o Butão criou o conceito da felicidade interna bruta, e a proposta desse país para o mundo, ela parte de uma definição holística de desenvolvimento. Anualmente, eles divulgam um relatório mundial da felicidade, que considera aspectos como apoio social, renda per capita, saúde, expectativa de vida, né, o senso de liberdade de escolhas, onde nós estamos numa sociedade extremamente desenvolvida e rica e tecnológica, e que as pessoas não têm liberdade de escolha, de pensamento, não podem expressar o que pensam em redes sociais e por aí vai. O senso de generosidade, né, e a percepção da corrupção. As maiores economias não necessariamente ocupam os melhores índices, né, as melhores posições de felicidade, porque os recursos financeiros e tecnológicos, os naturais também dependem do efeito que eles trazem na vida das pessoas. Aqui tem o histórico dos relatórios, eu convido todos a que gostam de estudar o assunto, os que vão trabalhar com essa temática, acompanhar esses relatórios, os debates sobre esses relatórios, porque eles trazem bastante dados importantes, né, para a formulação de políticas públicas. E, tal qual o relatório mundial da felicidade, a ONU também divulga o relatório mundial das cidades, e também institui o dia mundial das cidades, no dia 31 de outubro, para tratar de temas relativos à agenda urbana, que está ligada à agenda 2030, que está ligada com os objetivos de desenvolvimento sustentável, e que se reconhece a correlação entre a urbanização e desenvolvimento, criação de empregos, oportunidade de subsistência, prosperidade e melhoria de qualidade de vida. Nossa Carta Brasileira para as Cidades Inteligentes merece menção aqui também, merece o acompanhamento, né, da evolução desses conceitos, dos desdobramentos, porque ele se refere a uma estratégia nacional para as cidades inteligentes, matriz da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, como uma agenda pública para a transformação digital das cidades, para fomentar o desenvolvimento urbano sustentável. E aqui também é um título de curiosidade, sem qualquer viés político, mas vale a pena acompanhar o projeto de lei 976 de 21, né, que se refere à política nacional para as cidades inteligentes, definindo cidade inteligente como espaço urbano orientado para o investimento em capital humano e social, desenvolvimento econômico sustentável, uso de tecnologias para aumentar a qualidade de vida. Diretrizes, segurança de dados, inovação, transparência na prestação de serviços. Objetivos, redução de desigualdade, da poluição e consumo de recursos naturais. O projeto também prevê que cada município elabore um plano de cidade inteligente, plano esse que será exigido para se conectar a um fundo de recursos que vai contar com recursos da União, com recursos de entidades e doações. Enfim, nós temos a responsabilidade com a geração atual e com as gerações futuras. Então, cabe a nós fazermos a gestão adequada dos recursos tecnológicos, dos recursos financeiros, das ferramentas legais disponíveis, para que a gente consiga não apenas melhorar as nossas cidades no presente, mas deixar capítulos interessantes para as gerações futuras. Um exemplo aqui das aplicações de ferramentas legais, que nós já tivemos a oportunidade de fazer na Bairome e no decorrer da minha vida profissional também. Fico à disposição, fico com o convite para evoluir essa conversa, trocar novas ideias e assim cada um no seu raio de ação, na condição como lá no começo eu coloquei, consumidor, gestor, não importa, todos nós temos ferramentas e alcance e dever em alguma medida de participar da melhoria das cidades, da qualidade de vida das cidades e para isso não faltam ferramentas legais, ideias, né? Então, estão todos à disposição, estou à disposição de todos também e até uma próxima. Obrigada. 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 Obrigada.